Daqui a pouco aparece o Tarzan aqui, ó o mapa E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte galera, vocês viram que em vários vídeos anteriores meu Eu fiz várias experiências no escape da XJ E galera, hoje é o seguinte Hoje a gente vai fazer um novo experimento no escape da XJ Só que dessa vez, um pouco diferente A gente vai fazer um lanche no escape da XJ Isso mesmo, um lanche A gente vai ver se consegue fazer um lanche Tipo igual do McDonald's, Burger King Quero que rir desses lugares assim Só que os ingredientes vão ser feitos no escape da XJ Mike, você é louco, eu sou o fi Você não viu nada Vai fazer os ingredientes do lanche no escape da XJ 6 Mano, o vídeo de hoje vai ser épico, vai ser sensacional Nunca ninguém fez isso na internet, beleza? Antes galera, para tudo que você tá fazendo aí E se inscreve no canal Porque você se inscrevendo, eu vou saber que você quer Que eu faça mais experiências com o escape da XJ Então inscreve aí no canal que você vai nos ajudar bastante É a única forma de eu saber que você quer mais vídeos como este, beleza? Bom, vamos começar os testes aqui agora A XJ tá aqui né mano, ela tá com o escape até quente E eu vou pegar os ingredientes aqui pra gente começar O nosso super lanche no escape da XJ 6 Vai ser o lanche mais gostoso do Brasil Mano, se eu colocar pra vender vai ser recorde de venda Porque esse lanche vai ficar top Esse lanche vai ficar muito gostoso mano Então vamos começar a fazer ele agora Porque eu tô com fome Galera, eu trouxe vários ingredientes que estão aqui ó Tem aqui, tem alface, tem hambúrguer Tem bacon, tem queijo Aqui eu também tenho os pãozinhos né Pão com gergelim Isso vai ser muito zique Então esse vídeo aqui merece muito like Sério mesmo, vamos arrebentar o like galera E comenta aqui abaixo também As experiências que você quer que eu faça com a moto Porque eu tô lendo todos os comentários E se o comentário for algo assim da hora A gente vai fazer aqui no canal E vocês vão curtir demais, beleza? Então não esquece Aquele comentário é sempre muito importante, ok? Bom galera, primeiro de tudo a gente tem que começar com o hambúrguer né Vamos fritar o hambúrguer Mano, já grudou uns bacon aqui no hambúrguer Aqui ó, os bacon Vamos começar fritando o hambúrguer do nosso lanche Vamos deixar pra tostar o pão Por último O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou colocar esses hambúrgueres aqui A gente tem dois hambúrgueres porque vai ser um lanche duplo Não é qualquer lanche É o lanche do 021 duplo Feito no escapamento da XJ6 O Inmetro aprova este lanche nas vendas e supermercados de todo o Brasil Bom galera, agora sem mais enrolação Vamos começar a fritar aqui os hambúrgueres do nosso lanche Pra gente começar a fritar os nossos hambúrgueres aqui Vai ser muito simples Nossa Mike, como assim vai ser simples fritar um hambúrguer no escape da moto? Galera, pra começar é muito simples Pra fritar um hambúrguer vai ser fácil demais Porque a gente tem aqui papel alumínio E é claro, a gente tem a XJ Com a XJ tudo fica mais fácil Vocês sabem né mano? Até fazer um lanche no escape E eu vou colocar esse hambúrguer aqui Dentro do papel alumínio E vou colocar ele no escape da moto Até fritar o nosso hambúrguer Será que vai dar certo? Bom, vamos começar aqui agora A montar então a frigideira do nosso hambúrguer no escape da XJ6 Se liga Ó galera, o jeito que eu vou colocar o hambúrguer aqui E eu vou colocar o outro aqui mais pro lado O troço já até amoleceu Mano, tá tão calor Que o negócio já deu até uma amolecida, tá ligado? Pronto Os hambúrguers tá aqui no jeito Depois eu pego aquele lixo ali A gente vai dobrar aqui ó No papel alumínio Se liga rapaziada Se liga Vai colocar ali na XJ Pronto moleque Ficou no jeito Deixa eu pegar a minha faquinha Pra mim cortar aqui o papel alumínio E ficar bem certinho ali no escape Se liga A agulha vai ficar chique demais mano E galera, se liga aqui O jeito que eu vou encaixar o hambúrguer no escape da moto Mano, isso aqui vai ser zito Agora fodeu, viado Agora fodeu Tem que colocar o negócio ali dentro E eu não sei nem como que ele vai entrar ali Tá ligado? Eita porra Pronto galera, agora que o nosso hambúrguer tá ali no jeito Pra ser frito A gente vai preparar o bacon Ainda não vou ligar a moto pra fritar tudo de uma vez Entendeu? O bacon e o hambúrguer Porque tem que esquentar bastante aqui pra funcionar Ok? Bom, vamos preparar o bacon aqui agora Pra gente colocar ele pra fritar Porque senão não vai ter bacon no nosso lanche Enquanto isso eu já vou ligando a moto né mano Pra ir dando aquela esquentadinha de leve Tá ligado? Só vou dar uma ligadinha só Já eu volto a esquentar ali um pouco Ó galera, eu vou começar a preparar o bacon E o bacon vai ter que ser preparado da seguinte forma Eu vou colocar o bacon aqui ó E a gente vai prender ele no coletor da moto Quer ver? Ó, se liga aqui O jeito que tá o bacon ó Ele tá aqui ó Tá arrumadinho aqui ó E a gente vai colocar ele Pra fritar aqui no escape da XJ Se liga Quase tá quente hein mano Ih, não vai parar Faltou mais alumínio hein Nossa, já deu o maior cheiro de bacon frito mano Que delícia hein mano Aí sim Vamos ver Do jeito que eu fiz ali não vai dar certo Eu vou precisar de um filete assim ó Maior Pra ele conseguir abraçar o escape, sabe? Quer ver? Ó, se liga aqui Desse jeito que eu tô falando Ai, porque a mão tá quente Pronto galera A primeira fatia de bacon já tá aqui na XJ Vamos colocar as outras ali agora, beleza? Eu vou colocar mais essas três fatias de bacon ali E o nosso super lanche Vai ter quatro fatias de bacon feitas no escape da XJ Mano, diretamente do escape original Original né? Não dá pra me levantar a mão pra fazer o original Eita Eita Coloquei ali o hambúrguer E os bacons no escape da XJ A gente vai fazer o seguinte agora Eu vou ligar a moto E vou deixar esquentar um bom tempo Porque senão Não vai fritar direito nossos ingredientes E a gente tem que deixar esquentar Enquanto isso Deixa o like E não esquece Se inscreve aqui no canal Agora Pra você acompanhar a próxima experiência Que eu vou fazer no escape da XJ Beleza? Vamos esperar aqui agora Os nossos ingredientes ficarem prontos Seguinte A gente ligou a moto aqui E deu uma esquentada Só que mano O bacon Já tá frito O bacon já tá frito É lógico né mano Tá no escape original Original Vamos pegar o bacon aqui agora Que eu acho que ele queimou tudo Minha mãe vai brigar comigo Ela vai falar que eu queimei o bacon mano E tem que tomar cuidado Olha o barulho Barulho de fritano mano Você é louco Vai cair no chão mano Vai comer depois Se cair no chão Olha o bacon Tá queimadinho mano Olha esse que é bom Caralho mano Tá bom pra caramba Caiu no chão o bacon mano Cadê a higiene? Foda-se Olha o que que é gordura de bacon Num papel alumínio galera Bom Vamos pegar o resto dos bacon aqui E esperar o hambúrguer ficar frito Porque o hambúrguer é o mais demorado né E ele vem congelado Olha o bacon saindo Fresquinho Diretamente do escape da XJ6 O bacon mais top do Brasil moleque Olha aqui mano Ficou top esse bacon filho Agora é só a gente concluir O hambúrguer A gente tem que fritar o hambúrguer Pra terminar o nosso lanche né mano Enquanto o nosso hambúrguer tá ficando pronto ali embaixo Cês tão vendo Ele tá cozinhando mano Tá fritando Eu vou preparar nosso pão O que que eu vou fazer? Vou cortar nosso pão aqui no meio né galera Pra gente colocar o hambúrguer Oxê Eu vou cortar o nosso pão aqui no meio Pra gente Sai mosquito Vou cortar o nosso pão no meio Pra gente colocar o hambúrguer Depois colocar o queijo Colocar o bacon Vai ficar tudo ó Top mano Prontinho ó Já faz tempo que tá aqui a moto ligada mano E tá um cheiro de hambúrguer frito Que eu vou te contar a verdade Tá gostoso hein Mano tá fazendo um barulhinho de coisa frita Tá ligado Ui Tá quente cara aí Mano voou gordura pra todo lado velho Eu acho que nosso hambúrguer Não sei não Eu acho que nosso hambúrguer ficou bom O que? Isso aqui é um hambúrguer frito? Rapaziada Nem no Mc Donald's tem um hambúrguer tão bem frito assim O que que você achou câmera? Você acha que o hambúrguer tá top? Top Será mesmo? Agora que a gente fritou o hambúrguer A gente fritou o bacon Nada mais justo do que a gente montar o nosso lanche Ah tava me esquecendo de uma coisa do lanche mano Tem que tostar o pão né moleque Vamos tostar o pão No escape da XJ6 Escape da XJ6 faz de tudo Se liga Eu tenho uma ferroadeira Uma fritadeira Eu tenho tudo Uma moto só mano Caralhozão Deu merda Deu merda Deu merda Colou tudo ali Deu garfo Galera colou tudo no escape da mão Meu Deus Não deu ruim Vamos tirar enquanto é tempo Mano isso aqui vai virar uma torrada no escape viado Vai lá já virou torradinha Ai 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 Meu Deus do céu Bom galera vamos lá então Vamos começar aqui agora Montar o lanche Mano já to com calor Primeiro de tudo Vamos pegar o nosso hambúrguer Vamos colocar ele aqui O que que eu tenho aqui pra colocar por cima do hambúrguer O que que a gente trouxe aqui ó Se liga Deixa eu colocar o hambúrguer aqui Mano são vários ingredientes Tá ligado O bagulho é louco É claro que todo bom lanche top Tem queijo Então olha aqui ó Colocar um queijinho aqui Colocar duas fatias de queijo Que eu gosto muito de queijo sabe Isso Agora vamos colocar o segundo hambúrguer Mano tá quente hein velho O negócio hein Ih falar pra você hein Que vai ficar gostoso hein tio Ó Já trabalhei no Burger King fazendo lanche Já cês tá vendo que o lanche tá ficando perfeito né É as histórias da vida né mano Até eu comprar a chijota Eu rola pra caralho na vida tá Ih é claro Queimou tudo o escape O bacon né mano Vou colocar o bacon aqui no nosso lanche Vou colocar o bacon Isso Bacon Temos bacon no nosso lanche Quer saber Vou colocar a maior camada de queijo Por cima do bacon Porque eu sou louco tio Já tenho o queijo Vamos colocar o tomate E é claro que não podia faltar Um pouquinho de alface Terminei Coloquei o alface Olha o lanche Que eu fiz no escape da chijota Mano esse lanche ficou top Mano do céu Olha isso Tá muito top mano Bom galera A gente conseguiu terminar O nosso super lanche Deu certo Eu vou comer esse lanche Lá em casa agora Porque a gente já tem que ir E mano sério Ficou sensacional O bacon eu experimentei Ficou muito gostoso O hambúrguer fritou Certinho Então mano Graças a Deus O vídeo dessa vez Foi um sucesso Deu tudo certo Mano é claro Graças ao escape Original Original Vou encerrando o vídeo Por aqui Se você gostou Do nosso super lanche Se você gostou Do nosso vídeo Não esquece Se inscreve no canal Vamos deixar o like Pra gente postar Várias experiências Pra você assistir Então já se inscreve Aqui agora Bom Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui Música